Aqui no balanço que foi realizado hoje em Goiânia é o primeiro encontro estadual de segurança nas eleições. Representantes das forças de segurança em Goiás participaram do evento realizado na sede do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. O combate aos crimes virtuais e as chamadas fake news foi apontado como foco dos trabalhos neste ano. A Natália Mendonça acompanhou e traz agora para você aqui na tela. O encontro entre os representantes das forças de segurança do Estado e do Tribunal Regional Eleitoral foi para alinhar como será o trabalho nas eleições deste ano. O TRE, a justiça eleitoral como um todo, está preocupado com o sistema de segurança, que eu costumo traduzir não como sistema de segurança, sistema de garantia. Garantia um processo eleitoral sem atropelos, sem percalços, sem solavancos. E esta é a demonstração mais efetiva de todos os segmentos dessas forças de garantias. Todos esses segmentos estão aqui presentes e vamos ter um pleito tranquilo. O secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Renato Brum, afirmou que todos os integrantes das diferentes corporações que atuam na segurança vão trabalhar nas eleições de outubro. Nós estamos bem preparados, estamos fazendo um grande planejamento, estamos aqui presentes com todos os comandantes das forças, alinhados junto ao TRE. Estaremos dando a tranquilidade, vamos estar em todos os colégios eleitorais de forma preventiva e estaremos reforçando também as nossas delegacias, caso haja necessidade de atuar de forma mais rígida. Mais do que nos anos anteriores, a preocupação em 2024 é com os crimes virtuais e a disseminação de notícias falsas. As equipes de Segurança Estadual e Federal vão trabalhar para identificar o quanto antes de onde partiu a informação que pode levar o eleitor ao erro. A proximidade das eleições aumentam também a circulação das informações e o que antes era feito em loco e boca a boca, hoje tem sido num formato em massa. O que requer uma atuação, sobretudo da polícia judiciária, mais do que célere, imediata. Nós estamos falando de provas digitais, cadeia de custódia, então algo que para a população é novo, mas que para a polícia já é usualmente trabalhado. Então nós estamos prontos para a eleição, tanto no âmbito de organizações criminosas, e aí a gente entra na questão das facções, e as polícias juntamente, conjuntamente, estão preparadas para todas essas frentes. De tal forma que a gente possa trocar informações de inteligência policial e, principalmente, no dia das eleições, garantir a mobilidade do eleitor, de forma regular, em veículos que tenham condições, nivelando conhecimentos junto às Forças de Segurança e à Justiça Eleitoral, de tal forma que a gente determine as formas e maneiras que o transporte dos eleitores poderão ocorrer no dia das eleições.